What's up? Família boa! Hot, please! Negro, chato! E hoje temos mais uma sessão de terapia do coração! Como vocês já sabem, esse é o nome do álbum que vai ser lançado a 30 de outubro de 2021 E esta sessão de hoje é ainda super, 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 super especial Porque temos um convidado de elite, de luxo, que aceitou vir aqui à nossa clínica do amor Como vocês podem ver, esta é a nossa clínica do amor Temos aqui alguém que eu considero um tio, porque além de ser pai de amigos meus de infância Em algum momento da minha vida também já deu-me algumas lições de uma forma, por acaso, muito só dele mesmo E por acaso, as coisas que eu escrevi lá, porque nós, deixa-me só dar um exemplo de como é que aconteceu Tivemos um Get Together, organizado mesmo aqui pelo tio, depois eu vos apresento devidamente E nesse Get Together, nós estávamos ali só a conversar e tudo mais E o tio trouxe-nos uma brincadeira, que era uma folha a quatro, uma folha a quatro de bravo Para nós escrevermos todos os nossos desejos, para dali, acho que foi há uns sete ou seis anos atrás O que é que nós queremos, como é que nós estávamos a perspectivar o nosso futuro, acho que cinco anos depois daquele dia E nós escrevemos as nossas cartas e deixamos lá todos os nossos desejos E eu, em particular, me lembro de algumas coisas que eu escrevi lá E eu estou a concretizar, então, para dizer que foi uma experiência, foi um Get Together, foi uma ideia super top E desta forma eu vos apresento aqui o tio do doutor Elidio Caifás Para mim é um life coach e muito mais, mas claro que tem outras, várias funções que exerce Então, estamos aqui hoje na Terapéia do Coração com o doutor, o tio Elidio Caifás Obrigado, obrigado pelo convite, Tom, obrigado Exato, Tom é como me chama, me chama TO Não, please, vocês me conhecem, TO é o nome, só pessoas que me conhecem há anos É que sabe, esse é o meu nome tipo de casa Então, eu acho que já podemos ir direto para o assunto Temos aqui umas perguntas que a ideia na verdade é aprender E também colher algumas informações que, se calhar, nós deixávamos passar Exatamente porque os nossos tempos são mais corridos em relação aos tempos passados Vou começar logo com uma pergunta na visão do tio O que que segura um casamento? Uma visão assim O que segura um casamento é o compromisso em torno do sentimento Porque o sentimento nós vamos ter sempre E os sentimentos podem ser até múltiplos Mas o que segura o amor é o compromisso que eu tenho com esse sentimento, com essa específica pessoa Portanto, o compromisso aqui, às vezes, é mais forte do que o sentimento Porque ao longo da nossa vida podemos até vir a ter sentimentos iguais com outras pessoas Mas se nós temos o sentido de compromisso, de entrega e da vontade de vencer com essa pessoa Isto, para mim, é que determina o amor verdadeiro Porque há várias paixões que atrapalham o amor E quase todo o amor começa com paixão Então, a forma do começo, que é igual a todos Pode parecer que este amor é mais forte que o outro Porque ao longo de algum tempo, tu te habituas, te afeiçoas Depois perdes algum encanto inicial O encanto existe sempre, mas aquele inicial que é muito forte, forte e vacilador Pode parecer que cai quando aparece um outro sentimento parecido com aquele inicial Então, o que segura o amor é o compromisso Com aquele sentimento Com a pessoa que nós achamos que é esta pessoa que nós queremos fazer na nossa vida Sim, porque nós podemos separarmos e juntarmos a outra pessoa E se nos guiarmos apenas pelo sentimento Pode ser que nós nos tornemos umas pessoas de amor ambulante Ok Está disponível para caírem na terra Não é? Esse compromisso em ficar e fixar-se Para mim é a coisa mais importante Ok Muito obrigado, muito obrigado Vou seguir aqui para a próxima questão Sobre traição O dia, o p玛as cash No dia acredita que todo homem trai O dia acredita que todo homem trai Há muitas coisas de cariz popular Que dizem que são muito machistas a coisa da sexta-feira, dia do homem, são coisas que o homem arranja para impor uma certa regra dentro do casamento. Há uma ideia generalizada de que o homem é naturalmente propenso a ter várias mulheres. Não sei se é verdade, cientificamente não sei se é verdade. Eu acho que os dois, homem e mulher, podem estar propensos a ter vários homens, vários parceiros. Não concordo com essa ideia de que todo homem trai ou tem que trair para justificar que é homem. Isto é um atraso do ponto de vista humano e social, porque temos várias campanhas que promovem o respeito para a mulher, o lugar da mulher. A mulher sempre teve uma situação terceirizada ao longo da vida, mas há pouco tempo, a pouco e pouco a humanidade foi assumindo que, do ponto de vista biológico, as capacidades intelectuais da mulher são iguais às cabeceiras do homem, há diferença de carizzo físico, da força física, unicamente, o resto, não há, é tudo igual. Então, se nós admitirmos, como sociedade, que todo homem pode trair, estamos a dizer ao mesmo tempo que a mulher também pode trair. Eu sempre penso assim, tudo aquilo que eu peço para mim, eu peço na perspectiva de que o outro também merece, o outro, no caso, a minha parceira. Então, se eu defendo que eu posso trair como um direito por ser homem, então ela vai encontrar outro argumento para trair como um direito por ser mulher, ou em reação ao fato de tu trair por ser homens, a humanidade perde-se, e esta questão do amor, fica aquela ideia de amor ambulante, que eu referi, eu não sou a favor desse tipo de amor descartável, porque quando quem, mais uma vez voltamos à questão do compromisso, eu tenho compromisso com a minha mulher, com a minha namorada, de que eu e tu somos um, então não pode haver mais ninguém aqui, este é o princípio geral, o resto justifica-se com biologia, coisas que não são biologicamente aceitáveis. Portanto, para mim, homens e mulheres não estão, são propensos a ter vários parceiros, a humanidade e a parte social tem de se prevalecer sobre esse lado biológico e nós vamos crescendo ao longo da existência humana, vamos evoluindo-se, antes estávamos nas cavernas e não tínhamos princípios, era só sobrevivência, era ter o que comer, depois começamos a construir família e a família exige que haja esta união entre duas pessoas, que não pode ser quebrada porque o homem, aparentemente, do ponto de vista biológico, pode trair e as pessoas têm que aceitar, eu sei porquê, por se dizer, homens, as pessoas têm que aceitar o momento todo. Sim, é normal, é normal, é normal, hoje, hoje, eu não atropo com esse princípio, não é? Pois, eu entendo muito longe disso, e mais, temos que pensar assim, muitas vezes nós somos muito egoístas, nós vamos, extremamente egoístas, nós determinamos as regras e fazemos que o outro cumpra as nossas regras, mas quando somos colocados numa situação em que temos mulher e queremos que ela seja fiel, então a troca aqui começa por eu mostrar, por exemplo, se as pessoas dizem que o homem pode trair, eu não traio, por exemplo, para que a minha mulher nem sequer pense nisso, é uma, é outra forma de ver a questão do amor, é que o meu compromisso com o amor é tão grande que eu vou mostrar, por exemplo, aquilo que eu quero que a minha companheira me faça a mim próprio, segundo, tentem irmãs, não gostaria de ver a sua irmã envolvida com muitos homens, mas na família nós perdoamos quando o homem se envolve com, o rapaz se envolve com vários meninos, parece natural, parece normal, para mim não, 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 eu combato os dois lados. Ok, 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 estamos a aprender aqui, até eu também estou a ficar um pouco com os pensamentos que nós tínhamos e temos que, de certa forma, nos desligar deles, mas é mesmo assim. Vamos para a próxima questão, nestes tempos que estamos a viver, não só neste tempo de pandemia, mas aproveitando que estamos na pandemia também, o tio acha que a palavra amor meio que perdeu o sentido, perdeu a sua essência nos últimos tempos, podemos associar, ok, a pandemia, no fim de tudo, mas nos tempos modernos, podemos assim dizer, o amor, o amor verdadeiro, foi perdendo a sua essência, foi perdendo o sentido do nosso meio, principalmente do nosso meio, de nós um pouco mais jovens, exato. Eu penso que o que se passa é que o amor, o amor não muda, o que muda é o comportamento das pessoas face a esse amor, mais uma vez, é o compromisso ou não com o amor, o amor não é uma coisa que a gente negocia, é uma coisa que a gente sente, e depois a gente leva à frente, adiante, e aí tem o compromisso de levar esse amor adiante, então o que mudou são as dificuldades, é o tipo de dificuldades que existem hoje, e há uma cultura nova de estar em que, parecendo que não, a sociedade está a caminhar, está a ficar mais machista, está a ficar mais machista, está a exigir muito mais dos homens, o homem tem que prover muito mais hoje, do que, se calhar há 30 anos, hoje os jovens são obrigados a fazer boladas de todo tipo, para se sustentar a sua família, para garantir o sustento da família, e nem sempre se exige o mesmo da mulher, já mais para trás, há 30, 40 anos, também era assim, mas agora a coisa está a ser exacerbada de tal maneira, que os homens só valem pelo que têm, porque cada vez mais isso, está-se a tornar muito mercantil, há 30, 40 anos atrás, havia mais romantismo, havia mais a ideia de que vamos juntos construir alguma coisa hoje em dia, hoje em dia, tem que vir pronto, o homem tem que prover, tem que trazer para a mulher, logo a partir, e depois começa a comprar, porque é que vai se sustentar, aquilo não é nada, não tem nada, não há esse conceito de vamos construir juntos, como era há uns anos atrás, e por isso, a forma como se vive o amor hoje, parece diferente, mas o amor não muda, muda é a forma como nós vivenciamos o amor, então o homem tem que ser um super-herói, hoje os jovens têm que ser super-heróis, para poder ser reconhecidos pela outra parte, pela família, da namorada, da esposa, para poder granjear, merecer o amor dessa rapariga, estou a falar aqui numa perspectiva em que o homem está, é o centro hoje, é ele um homem que disputa o amor de uma mulher, mas a mulher está na plateia, a assistir às lutas do homem, até eu conseguir vencer e depois trazer para casa, não quer dizer que as mulheres não batalham, eu encontro hoje as mulheres são mais batalhadoras, mas estão ao mesmo tempo mais exigentes em relação ao homem, do que eram antes. Ok, percebi e eu posso dizer como um jovem, posso dizer como um jovem que é tudo verdade, aí porque mesmo em conversas com outras pessoas a gente percebe que isso parte mesmo da própria família, as famílias hoje em dia dizem pá, aquilo não é para trazeres uma pessoa que não tem nada, ou um jovem que não estudou ou que não trabalha, que não, olha que eu próprio, eu não fui me apresentar em casa de hoje, que é a minha esposa, não fui me apresentar como namorado até eu terminar a minha faculdade, porque eu próprio dizia que se eu entrar para lá como apenas um cantor, vai dizer filha, trouxeste para aqui um mulene entre aspas, e isso era uma pressão minha, mas porque eu imaginava que não, pelo menos se eu chegar enquanto tem um canudo, vai olhar para mim de forma diferente, mas eu acho que há tempos anos atrás isso não era uma exigência, tipo, ser alguém estudar, porque nós sabemos que muitas pessoas que fizeram a vida, os nossos pais, muitos deles, não se catar, boa parte deles não foi, não se formou como nós nos formamos hoje, mas mesmo assim conseguiu nos fazer crescer até estarmos aqui hoje. Eu acho que, evidentemente, os nossos pais, os meus pais, os vossos pais, vossas avós, provavelmente tenham tido uma trajetória diferente da atual, eles batalharam muito também, a sociedade era muito machista, a mulher era doméstica por silêncio, era o único provedor na família, portanto a batalha vem disso, mas ele conseguia prover o essencial e já estava feito, até por isso que, digamos, lá mais para trás havia aquele rito de passagem, quem estava no campo, por exemplo, chegava a uma certa idade, ia para as minas, aqui no sul de Moçambique, ia para as minas de Arca do Sul para conseguir ter algum rendimento, voltava para a terra, onde a família tinha arranjado uma mulher, ele regulava aquela mulher, digamos, casava-se e depois continuava a trabalhar para as quintal. Antes de casar, perdão, arranjava casa, que podia ser uma casa, no quintal, ao lado da casa do pai, trazia depois a mulher para ali, então ele já tinha uma forma de sustentar a família, portanto já podia casar, passou isso depois, estamos a falar de 60, 70 anos atrás, depois veio uma parte mais urbana, em que os nossos pais já não iam para a África do Sul, mas vinham para grandes cidades, também é na mesma lógica, eu já cresci, vou arranjar trabalho para construir casa e casar. Hoje, o contexto é, nós já estamos no espaço urbano, já estudamos, não temos as mesmas oportunidades de emprego, não temos oportunidades de emprego tão claras como havia antes, por razões económicas de várias ordens, mas a exigência de prover para casar, para poder merecer o amor, continua numa situação em que homens e mulheres trabalham, homens e mulheres estudam, formam-se, mas a maior exigência continua a ser sobre o homem. Portanto, os jovens, eles continuam a ter o fardo de se apresentar com nível, enfim, muito mais do que a mulher. A mulher, você pode não ter estudado, não há muita exigência social sobre isso. Mas estamos a caminhar por uma fase em que as coisas vão ficar um bocadinho mais... Mas tem que liberar. Mas tem que liberar. Porque as mulheres estão a assumir com o feminismo, com muita força, e elas não podem ser objeto... E nem independentes. Nem independentes. Têm que ser elas também provedoras. Então, já temos, já temos na sociedade, muitas mulheres muito qualificadas e... E concluído para o filho, Sr. Tarfero, temos muitas com força e vontade pronta aí de serem independentes, e mesmo assim estar relacionadas com alguém. Vamos para uma outra pergunta, acho que esta pergunta é um bocadinho, assim... É o quê? É um casamento, digamos, três coisas que não podem faltar dentro do casamento, e ainda está falando do compromisso e a afundá-lo dos outros outros... Sim, para além da ideia do compromisso que eu referi no princípio, porque as emoções, paixões ocorrem ao longo da vida das pessoas todas, como pessoas humanas, o compromisso é a primeira coisa para mim que deve... Uma vez que eu defini, é isto que eu quero, é com aquilo que eu me comprometi para o resto da vida. É assim que eu penso. Um outro elemento que é fundamental numa coisa, é diálogo. Compromisso? Diálogo? Diálogo. Porquê? Diálogo é a base para nós corrigirmos imperfeições do processo. Imperfeições não pessoais. Perfeições do casamento é um arranjo, é um contrato. Exatamente. Tu és jurista. É um contrato. Exatamente. É um contrato. Tinha docentes que sempre diziam que o mundo, dado para vocês, foram a se casar. É um contrato. É um contrato. Por isso que eu falo... Quando eu falo de compromisso, é no sentido emocional. Comprometer-me com... Mas, ao mesmo tempo, é um contrato. É um contrato, sim. E nesse contrato, pode haver diferença. São duas pessoas que vêm de famílias diferentes. Tradições diferentes, culturas diferentes que se juntam, e têm que se conciliar. Têm que criar uma união. É preciso muito diálogo. Os casais que não dialogam, em pouco tempo, têm problemas que se exacerbam. Eles nem se apercebem. Vão acumulando problemas. Chega uma altura que já não há mais hipótese de voltar atrás. Porque quando começarem a pensar em começar a dialogar, é muito tarde. Já está a destruir. E quando tentam conversar, sempre voltam para 1900 e não sei quantos, quando algum detalhe aconteceu. Isso é falta de diálogo ao longo do caminho. Um terceiro aspecto é, de facto, o trabalho. Não há. Não há casamento em que não haja trabalho, não haja rendimento. Se os dois não trabalham, imagina um casamento de duas pessoas empregadas, sempre fonte de rendimento. Portanto, não há como sobreviver a esse casamento. Então, o trabalho dos dois, para prover para o lar, para mim, é muito importante. Portanto, o compromisso, o diálogo e o trabalho dos dois. Dos dois. Dos dois. É sempre melhor quando os dois conseguem trazer algo para o lar, fica ainda maior e os planos ainda podem fluir de melhor forma. Exato. Ok. Agora tenho aqui uma última questão, que para o tio, que é, se o tio pudesse voltar atrás e dar um conselho ao tio mesmo, que conselho daria quando o tio tinha 18 anos? Já. Sabe, eu tive uma trajetória muito pausada, do ponto de vista de humor, e eu sou mais velho na minha família. Sim. Fico mais velho. Uma responsabilidade muito grande, sobre mim e sobre os meus irmãos. Exato. Então, sempre fui muito controlado pelos meus pais, muito vigiado, sobre o que é que estás a fazer, como é que estás a pensar, fazer as coisas. Eu, aos 18 anos, eu nessa altura estava tão vivido com Baster, estava na fase inicial, como estudador de Baster, ajudou-me a fazer a travessia, a fazer a travessia daquela fase conturbada, de que os jovens têm muitas namoradas. Eu fui sempre muito mais conservado, muito calmo e fui, paulatinamente, caminhando para o amor de uma forma nada turbulenta. Só dou graças a Deus isso. Então, o que eu, não sei o que eu me daria, deveria ter-me divertido mais fora do básico. Ok. Não que isso me faça falta hoje, mas naquela idade eu podia ter tido outros caminhos, podia ter feito muitas mais coisas. Eu podia ter, por exemplo, aprendido música, podia ter tratado de começar a escrever memórias daquela fase, porque as coisas depois passam. Eu gostava da forma como eu via o mundo aos 18 anos. Ok. Mas eu já não me lembro bem, mas eu acho que eu via o mundo de uma forma muito interessante, muito calmo, muito sossegada, controlada. Eu, digamos, saímos para jogar e os meus colegas queriam fazer uma tropelia qualquer, do género, pendurar-se num carro estacionado. Aconteceu isso. Pendurar-se num carro estacionado e puxar o carro até lá em baixo. À noite, em frente do hotel, estamos sentados. Isso foi a Nambuco. Eu disse, come on. Que lhe estamos a fazer ideia? Que ideia é essa? Estamos numa cidade que ninguém conhece, que ninguém nos conhece. Está um carro aí parado há muito tempo. Aparentemente, está um carro variado há muito tempo. Alguém conseguiu abrir o carro, pôs o carro a trabalhar, deslizar até lá em baixo. Só por gozo. Imagina que houvesse um polícia ali e atirasse. Exato, exato. Eu despertei as pessoas para este tipo de coisa. Dia seguinte, eu percebi que toda a gente com a mão na cabeça. Portanto, eu era esse tipo de coisa. Que às vezes parecia chato. Então, eu podia ter sido um pouco mais... aproveitar atividades desportivas, como estava a aproveitar, mas também o lado cultural. Ok. Eu gosto muito de música. Adoro música. Não sei nada de música. Gosto. 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 E tem um irmão... Tenho família. O meu irmão... Nessa altura, o meu irmão começou a aprender a tocar guitarra. Exato. Eu não me dediquei. Mas eu tinha tempo. Eu tinha mais tempo. Ele não é outro esporte. Eu ia do esporte, então não tinha muito tempo. Isso. Havia de me aconselhar. É arranja tempo. Aprenda a tocar guitarra. Aprenda não sei o que é. Vai cantar. Faz qualquer coisa. A nível das artes. Isso. Eu sinto que podia ter sido interessante. Porque a forma como eu vivo a música é muito intensa. Ok. E imagino sem nada. Mas eu acho que também falando assim, de uma forma mais terra-terra para os meus seguidores assim, que estão mais novos, que estão exatamente nessa fase dos 18 anos. Mas eu acho que o que o tio quis dizer, que quis transmitir para nós, é que nós podemos ter assim um compromisso nessa idade, por exemplo, ou quer ser um grande atleta, ou quer ser qualquer tipo de coisa, mas não podemos deixar também de nos divertir, porque há tempo para nós fazermos as duas coisas. Basta que a gente organize como deve ser, não precisamos estar 100% fogados só no sonho, que não nos permita que nós tenhamos momentos... Tanto mais que isso pode evitar frustração às pessoas. Exato. Aquele sonho é tão intenso, aos 19, 20 anos já não é bem isso. Exatamente. As circunstâncias determinam que aquilo não é o teu caminho e depois tu não tens alternativas. Portanto, é preciso ter alternativas. Exato. a nível das artes. Eu gosto muito de educar as pessoas do ponto de vista de desporto, artes. Artes. Sim, sim. Para além de continuar na escola, a escola para mim é espinha do salvo, você não pode parar. Não é bom artes. Mas depois tens de fazer desporto, tens de fazer artes. Exato. Que na verdade é o mais importante do que qualquer outra coisa. É ser feliz do que qualquer outra coisa. Ter uma família feliz e tal. Exato. Então, pessoal, esta foi a ascensão de Terapia do Coração. Super, super, super interessante aqui com o time ali do Caifás. Mas nós não vamos deixar os contatos do tio porque ele não faz essas consultorias. Só aceitou porque eu pedi. Mas acho que vocês podem acompanhar aqui na nossa conversa e poder extrair aí também muita coisa boa que eu aprendi e que todos nós aprendemos aí. Então, tio, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade aqui para virar a nossa clínica do amor e darmos aqui a sua visão, um pouco da sua visão em torno desta matéria. E eu, em primeiro lugar, estou agradecido. Aprendi muito, acredito que toda a produção que está aqui também. Principalmente porque nós ficamos em silêncio e ninguém pode falar aqui. Estavam todos a captar. Então, foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Então, deixa eu só dizer uma coisa rápida. Ainda não abrimos os envelopes. Exato. Portanto, nós fizemos aquele programa no outro dia já há seis, sete, oito anos quase. Portanto, eu também não abri envelopes. Exato. Um dia nós fazemos um programa. Sim. Temos que fazer. Vamos fazer esse programa em que vamos chamar toda a gente que esteja. Abrir os envelopes para ver cada um responder em função do que lê. Onde é que estamos. Onde é que estamos em relação a cada um daqueles compromissos. E eu guardo isso com muito carinho. Portanto, ainda espero pelo momento para isso. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Muito obrigado, família. É nós. Não se esqueçam. Terapia do Coração, 30 de 10 de 2021. Fui.